Olá, pessoal! Meu nome é Marina Oliveira. Nessa aula, vou ensinar a fazer esse lindo cropped de alça, feito todo com lastec. E, para a construção do cropped, eu vou utilizar a máquina de overlock S0105 para o acabamento. E, para a construção do cropped, eu vou utilizar a máquina de costura Starlet 6660. Vamos pro material? Para fazer o cropped, eu vou precisar de um metro de tecido estampado na cor da sua preferência, meio metro de tecido liso na cor que combine com o estampado, fita métrica, três retros de lastec, dois retros de linha, abridor de casa, caneta que apaga com o ferro, tesoura e alfinete de cabeça colorida. Este é o material que eu vou precisar para fazer o cropped. Para saber quanto de tecido vou utilizar para fazer o cropped, meço a lavoura total do busto e acrescento mais 50%. Por exemplo, se a medida do busto é 90 cm, a metade é 45. Esses 45 é a folga que eu tenho para pregar o lastec. Porque, quando prego o lastec na máquina, ele vai franzir o tecido. E essa folga é exatamente para o franzido. Não posso esquecer que eu tenho que acrescentar a margem de costura. Normalmente, eu utilizo 4 cm. Então, 1,35m mais 4 vai dar 1,39m. Então, eu já arredondo para 1,40m. Então, a largura total do meu tecido é de 1,40m. A altura é desejado. Lembrando que eu tenho barra para fazer. Então, eu acrescento 2 cm para a barra, tanto na parte superior, como na parte inferior. A medida total do cropped é de 1,40m na largura, por 37 na altura. Considerando a barra. Já cortei meu tecido na largura de 1,40m, por 37 na altura. Agora, eu vou fazer todo o acabamento, tanto nas laterais, como na parte superior e inferior, na máquina overlock. Posiciono o tecido na máquina e faço overlock, tanto nas laterais, como na parte inferior e superior do meu cropped. Depois que eu finalizei o acabamento, nas laterais, na parte inferior e superior da peça, com overlock, com a fita métrica, marco uma barra de 2 cm. Tanto na parte superior e inferior da peça, de uma extremidade à outra. Não tem problema que eu faça essa marca no lado direito, porque depois eu vou para o ferro, faço e a tinta apaga. Depois da barra toda marcada, dobro aonde fiz a marca e coloco os alfinetes. Tanto na parte inferior, como na parte superior, de uma extremidade à outra. Com o ferro, já marquei a barra do cropped, de uma extremidade à outra, tanto na parte inferior, como na parte superior. Já estou com a máquina ligada e passada a linha. Agora, eu vou posicionar a barra do cropped na máquina e abaixar a sapatilha. Começo com o retrocesso e costuro a barra até o final. Chegando no final da costura, pressiono o botão de retrocesso e faço um arremate e tiro da máquina. Do outro lado, faço a mesma coisa. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha, faço um retrocesso no início da costura e continuo costurando até o final da barra. Agora, eu vou encher a bobina de lasteque. É o mesmo processo como se fosse encher a bobina de linha. Encaixe o retrocesso de lasteque no porta-retrocesso e prende com o prendedor. Passe a linha pelo primeiro guia-fio e pelo tensor do enchedor de bobina, da direita para a esquerda. Encaixe a ponta do lasteque no orifício da bobina, de dentro para fora. Encaixe no pino do enchedor de bobina e desloque para a direita. Dá umas voltinhas. Pare, corte a ponta do lasteque e continue enchendo o lasteque até que a bobina encha completamente. Encheu a bobina, corte a ponta do lasteque, desloque o pino do enchedor de bobina para a esquerda e retire a bobina. Encaixe a bobina de lasteque na caixa da bobina no sentido anti-horário. Encaixe na máquina e pressione até que se faça um clique. Retire o lasteque da máquina, passe a linha, gire o volante em sua direção, puxe o lasteque da bobina e traga tudo para cima. Levanta a sapatilha, passe a linha e o lasteque para trás, feche a tampa da máquina e coloque a extensão da base. Posicione a agulha no centro da máquina. Ajuste o comprimento do ponto no número 3. Posicione o tecido na máquina, um pouquinho abaixo da costura da barra e abaixe a sapatilha. No início da costura, faça um arremate. No final da costura, faça um arremate também. Levanta a sapatilha, retire o tecido da máquina e corte. Para fazer a próxima costura, posicione o tecido, de maneira que a primeira costura do lasteque fique alinhada na borda da sapatilha. Bem aqui na borda. E desloque a agulha toda para a esquerda. Inicie a costura com arremate e vai costurando a próxima costura do lasteque. Bom, já finalizei a costura com o lasteque. Agora, eu vou montar o cropped. Como que eu faço? Depois, eu posiciono direito com direito e alfineto. Depois que eu alfineto, vou para a máquina e passo uma costura. E na sequência, eu passo no overlock para dar o acabamento. Agora, eu vou para a máquina e faço uma costura de uma extremidade a outra. Faço um retrocesso e costuro de uma extremidade a outra. No final da costura, pressiono o retrocesso, faço o acabamento. Agora, eu vou retirar todo o alfinete e na parte de trás, eu vou dar um acabamento com a máquina overlock. Depois do cropped, todo costurado, posiciono na máquina overlock e faço o acabamento. E aí, ele fica todo acabadinho. Olha só que graça. Para fazer a alça do cropped, no tecido estampado, eu cortei quatro tiras de 51 com margem de costura, por seis. Também com a margem de costura, no tecido liso, a mesma medida do estampado. Posiciono as duas tiras, o estampado e o liso, direito com direito. Vou para a máquina e costuro as laterais. Faço isso nas quatro tiras. Costurei as quatro alças, virei para o direito, passei o ferro assentando as costuras. No avesso do cropped, posiciono as duas alças, tanto na parte da frente, como na parte de trás. Agora, eu vou para a máquina e vou prender as alças. Retiro a base da máquina, deixo a máquina em braço livre, posiciono o cropped na máquina, na altura da alça. Abaixo a sapatilha, acerto ele direitinho, ligo a máquina, ajusto o comprimento do ponto no número três. Faço um retrocesso, prendo a alça no cropped e faço um arremate. Esse processo, vou fazer nas outras alças. Faço um retrocesso, prendo a alça no cropped e faço um arremate.